Qual o nome desse cavalo aí meu amigo? Esse senhor no 3500 Pepe, pepepe eu não sei o outro nome dele, nós aqui é pepepepepepe... Pepe. Ah, ele é novo, você é? É, eu sou nome, não sei o nome dele, certo não. Ah, o cavalo já é da barra, só que você é novo aqui, então não conhece o outro? Existe. Aham. E qual o cavalo que você gosta mais da hora? Tá aqui. Ah... Eu gosto de zelat... Todos eles eles você gosta de zelat? Primeiro que eu... zero de ouro, zero de ouro. Bacana, bacana. Você já conhece o nosso canal de Fez Caraújo? Ou é a primeira vez? Primeira vez. Pô, cara, você é um cara muito bacana. E eu gosto, né? É só humildade, porque você é tratador. Mas você pretende ser vaqueiro? Pretendo sim, né? Dá um passo. Você já começou, já não? Já sim. Já me dava oportunidade. E eu vim com o cocô correndo também. E você já tá acostumando com a esquerda ou com a direita? O primeiro que tá sendo a esteira. Tô com a direita, mas com o cocô também, de esquerda. Então você vai tirar a onda com a esquerda, com a direita, com as duas, pô? Vendeu. Eu vou tirar a onda só. Vou tirar a onda, vou botar de pertinho, né? Ó, o meu Instagram é Marcelo Araújo Tube. Ó, Marcelo Araújo Tube. Quero que você... Eu tenho certeza. Você vai pedir, o pessoal vai começar a me seguir lá no Instagram. Marcelo Araújo Tube. Fala, pessoal. Se inscreve lá. Segue lá o Marcelo Araújo Tube. Vai lá. Pessoal, segue lá o Marcelo Araújo Tube. O homem é de... Diferente. Mas eu vou te falar um negócio. Os outros, eu tô achando que você tá me zoando. Você não fala desse jeito, não. Sempre sim. Sempre me, cara. É muita gente acha que não. Acho que você zoa os outros, né? Ó, você que tá aí vendo esse vídeo aí, deixa nos comentários. Nossa, qual é o seu nome? Talos. Que, né? Não, seu nome é? Tales. Tales. Talisson, nosso amigo Tales. Deixa nos comentários se ele tá tirando onda com a minha cara. Ou se realmente ele fala desse jeito aí. Mas vou falar. Gente, é um cara super humilde. Ele faz com dedicação o que ele tá fazendo. Porque ele começou como tratador. Na realidade, todos os vaqueiros, a maioria dos vaqueiros, a maioria, né? Começou como tratador. Juízes, né? Começou como tratador. Tem vários locutores que começam como tratador, né? E vai subindo de etapa, né, Tales? Eu vou evoluindo, né? Qual o vaqueiro seu aí que você tem um pouco de admiração? Eu me espelho em Júnior Napoleão. Júnior Napoleão. O homem é diferente. Eu tenho meu respeito. Bacana, bacana, bacana. E você tá aprendendo com ele? Sim. Cada dia mais vai me passando instrução e me dando oportunidade. Caraca, então, Júnior Napoleão. Manda um alô pra ele aí. Manda... Ele vai ver esse vídeo aí. Manda uma palavra, uma dedicação pra ele aí, teu amigão. Pai, em sede de 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 de... Diferente. Me esperem com vocês. Vocês dizem um cara... Dez... Um vaqueiro humilde, não é? Júnior, Napoleão! Bacara ab.. Talisson um forte abraço cara, e que você seja um grande vaqueiro e que conquista a todos seus objetivos que você tem no seu coração. Valeu meu irmão? Bem, Dio. Um forte abraço. Ae gente, você tem Instagram ou não? Tant statt statt Symplizando pro pessoal ai pokkw Tattattac de novo tem muitos vídeos bacanas tem alguns lá valeu, abração